Na aventura de hoje, o Homem-Aranha e o seu filho vão atrás do Sonic Toy na floresta mal-assombrada às 3 horas da manhã, que é o horário maldito. Eles são muito corajosos, né? Então agora, bora ver o que vai rolar. Vocês conhecem a lenda do Sonic Toy? Ele é um brinquedo amaldiçoado do Sonic, que se alimenta de anéis de alma. Então é melhor vocês ficarem longe da floresta de uma amaldiçoada às 3 da manhã, que é onde ele sempre aparece. Tá bom, tia May. Credo, tô com medo. Calma, bebê-aranha. É só a gente não ir na floresta amaldiçoada do Sonic Toy, né, tia May? Pelo que eu entendi, ele só assombra se a gente invadir o lugar dele às 3 da manhã, não é isso? É, então é melhor tomar em cuidado. O seu tio Ben foi lá e depois apareceu morto. Caramba, tia May. Papai, eu já sei que eu posso usar isso com ela. Ah, não, filho, vem cá. Olha só. Sabe o que nós podemos fazer? O quê, papai? Por que ele... Meu Deus, tem mais... Quem que é esse daqui? É o tio Ben? Não, o tio Ben tá morto, filho. Olha só, pelo que... Ele morreu. Ah, eu achei que eu não tinha que encontrar ele. Filho, cala a boca, filho. Você sempre soube que o tio Ben está morto. Eu descobri só agora. Seu imbecil. Olha só, moleque. Agora que eu descobri que foi o Sonic Toy que matou o meu tio Ben, eu quero me vingar dele. Então, eu vou atrás desse marginal com o meu taco de beisebol e eu vou matar o Sonic Toy. Galera, olha só que Homem-Aranha maluco. Essa é a verdadeira história do Homem-Aranha. Tem alguém que vai e mata o seu tio e ele vai atrás do cara para tentar se vingar e se torna um super-herói. Mas, nesse caso, quem matou o tio Ben foi o Sonic Toy. É um Sonic brinquedo super amaldiçoado. Então, essa história vai ser muito louca. Fica no vídeo até o final para conferir. Tá, vamos lá então, filho. Para isso, nós vamos precisar invadir a floresta dele. Aqui nós temos um barco que nós podemos pegar. E, olha só, a gente tem que roubar esse barco. E para isso, a gente tem que ir bem definir, porque o dono do barco está logo ali. Está vendo? Ah, ele está bem ali, papai. Ele está pescando à noite. Vamos dar uma olhada para ver o que ele está fazendo, filho. Vamos, papai. Ai, que estranho, pai. Eu estou com medo. Ele está pescando, ele está pescando. Ai, ai. Eu não estou conseguindo pescar nenhum robalo. Caramba, caramba, bebê. Ele está distraído ali, tentando pescar robalo. O que aconteceu com eu passar por baixo? Ai, papai, eu dei uma pescada. Calma aí, deixa eu subir aqui. Ai, filho, eu tenho que subir aqui nesse barco dele. A gente não pode perceber. A gente está aqui. Aqui, calma. Papai, eu estou com você. Eu estou com você. Calma, calma, calma. Pega o barco, pega o barco. Ele vai ouvir. Pegaram o meu barco. Não, devolvam o meu barco. Devolvam agora, seus pestinhos. Não. Não, um pouco de um barco. Tchau, senhor. Depois eu te devolvo. É só por enquanto. Ai, caramba. Doideira, filho. Olha só o barco que eu estou dirigindo. O senhor sabe dirigir um barco? Sei, mas que botão é esse aqui? Uou. Ah. Ah. Ah, filho. Estamos indo para a floresta de mal-assombrada do Sonic. Ah. Uh. Ah. Acorra. Ah. 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 Papai, onde nós estamos? Calma, calma. Tem uma casa ali na frente. Vamos dar uma olhada, filho. O que está acontecendo ali, papai? Ah, eu estou vendo alguma coisa. Ah, é ele. É ele, filho. Calma, esconde, esconde, esconde. Sonic, eu vou acabar com aquele ladrinho. Ah. Calma, calma, filho. Fica quieto. Olha, olha, olha. Ele prendeu a família do Sonic. Olha ali. Ah, 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 ah. Essa família maldita está presa. Ah, e agora eu tenho que subir e consertar essa torre. Caramba, filho. Ele está escalando a torre. Olha como ele é potente. Olha lá. Caramba. Que isso? Aquela torre deve ser a torre onde ele vai usar para controlar a mente de todas as pessoas do mundo. Ah, ah, ah. Eu tenho que conseguir. Agora eu vou consertar a minha torre para todo mundo. Ah, 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 não, não, não. Ah, 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 ah. Pelo menos ele é um pouco burro. Tá, eu vou explorar ele mais de perto, já que ele está atordoado. Ele não vai perceber que eu estou aqui. Nossa, olha como ele é feio. Tá, melhor eu sair de perto antes que ele acorde. Ele é voltado. Ai, ai, ai. Corre, 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 corre. Ai, ai. Papai, papai, eu fiquei pertinho dele. Eu também, bebe-aranha. Toma cuidado, porque ele não pode perceber que a gente está aqui. Seus malditos, com certeza vocês estavam rindo de mim, né? Ai, eu vou tentar mais uma vez subir nessa torre para eu consertar ela e conquistar a cabeça de todo mundo. O bebe-aranha não pode deixar um sonho que tu vai fazer isso. Tá. Deixa eu ver. Bebe-aranha, eu tive uma ideia. Tive uma ideia, bebe-aranha. Eu já sei o que eu posso fazer. Eu vou tacar bombas aqui na base da torre e aí ele vai cair. Aqui, deixa eu jogar aqui. E quando ele cair, a gente vai com tudo para cima dele. Aqui, aqui. Ah, homem-aranha, o que vocês estão fazendo aí embaixo? Não, 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 não. Caia, desgraçado. Ah, não. Você é meu. Volte aqui. Toma. Não, não, não. Toma. Sonic, foi. Ele está doendo demais. Eu não vou deixar você controlar as mentes das pessoas e muito menos matar a família do Sonic, meu amigo. Toma. Você tem aquele bebê frialho. Não, não. Filho, toma cuidado, filho. Ai, papai, eu vou correr. Corre, filho, corre dele. Ah, vou acabar com a família do Sonic. Não, 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 não. Não. Fogo em todos eles. Ah, e agora eu vou fugir com o meu Fusquinha. Volta aqui. Não, homem-arame. Não, 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 não. Ah, eu vou acabar com nós dois e eu sou o infinito. Não, não, sai desse carro agora. Eu estou mandando. Vou te jogar para fora dele. Não, ah. Seu otário, agora eu vou te derrotar com o meu Super Tabuco. Não, 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 não. Toma. Consegui. Eu derrotei o Sonic. Agora eu vou dar o Fatality. 3, 2, 1, Fatality. Agora ele vai cair no chão. Hã? Oxi. Ele ainda está em pé. Ele morreu. Yeah. Eu consegui derrotar o Sonic Toy. Tá. Bom, agora eu tenho que ir atrás da família do Sonic porque eles estão em apuros. E eles estão com muito fogo em volta deles. Ai, meu Deus, me desculpa daqui. Homem-Aranha, me ajuda, me salva. Toma, vou jogar na matéria. Eu vou ser exploso aí. Pss, 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 pss. Ah. Você me puxou. Agora puxa meu filho. Pronto, Sonic. Aqui, deixa eu puxar o seu filho. Pss, 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 pss. Agora sua namorada. Pss, 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 pss. Aí, Homem-Aranha. Você é demais, cara. Você salvou a nossa família do Sonic Toy. Muito de nada. É tudo o meu dever. Eu salvei você porque você é meu melhor amigo e a sua família é muito importante pra mim também. Bate aí, amigão. Bate aí. Desculpa, meu Rose. Bate aí. Bate aí. Tá, agora meu filho. Ah, filho. Oi, filhão. Você tá aqui. Nossa, você corrigou muito rápido. Tirou muita onda. E quando você foi lá bater nele, eu apaguei o fogo do Sonic. Ah, por isso que eu vi que não tá mais pegando fogo ali. Graças a Deus. Conseguimos salvar o dia mais uma vez. Yes! Galera, o Homem-Aranha é muito incrível e nós conseguimos finalmente salvar a família do Sonic e do Sonic Toy. Espero que vocês tenham se divertido. Até a próxima e tchau.